Quando ela viu aquele vídeo Ela vê, ela já vê, vamos ver Quando ela vê, ela fica muito brava, viu Não vai não Ela não vê Ela não tem celular, né Tá Então, ela não vê, acende E ela assistiu hoje na televisão Que ela pega, né Olha só, vamos lá, bora Tô comendo hoje uma caixinha de pôr Nunca mais tem que comer, tem que comer mais não, hein Caixinha de pôr, tem que comer Não, né Tu não passa mais, né Você não tá ali, mas você não quer comer, não Eu não quero comer porque não come caixinha de pôr Você não come um pouquinho Comendo um pouquinho de macarrão aqui, ó Pode experimentar um macarrão com esse bichinho aqui, ó Olha Vai, ó Olha ali, o prato ali Um pouquinho, não sei o que você tá aqui É tapichup É tapichup É tapichup É tapichup Olha aqui, olha que cabe isso aqui, ó Não mata o caminho O que, ô? Não mata o quê? Não mata o quê? Ai, que valeu comer, ô Aí, cabe a toalhinha daí, ó Eu já coluí, hein Kapschup 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 Ai, ai Tinha, tia, oito, não foi tanto Eu sei De massa, tá? De massa, né? É É Oi, eu já comendo onde o prato ali, ó Aí, tô de copa lá na palha, hein Hum Tô de copa lá na palha Hum 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 Assim é bom, né? Vai ser ou não? Pode comer um pouquinho de macarrão assim, ó Como que você tem? É Agora, ô Vou pra toalhinha Não tô aí perto de Nina Deixa eu ir pegar um palha com a cana Não, não tá bom, você tem Não É Ó Seguenta é pouco, não Mas com a cana é boa, não Não, pra comer, não, tá? Não, tá? Obrigado Mas é bom, eu vou comer mesmo, se for, né? Pode tomar, hein Vou botar chupi-chup aqui É capi-chupe É capi-chupe Pega lá, não vai Pode dar Crapi-chupe É capi-chupe Não, né? Ketchup 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 Dá um copo, irmão Fulano Tu tá refrigerando E ela foi lá, ó Tem ela de chupi Eu não sou sossegado Eu não sou manchegado, não, pessoal É isso aqui, não Refrigerando, eu gosto muito com água Agora, com água, eu vou dentro Mas o negócio de refrigerante, eu tenho comigo Nunca gostei de refrigerante Qualquer qualidade de refrigerante, eu não gosto, não Tô tomando aqui só pra Nina botar aqui no cobre Eu tô marcando merrinha, eu tô, viu Eu tô, mas não sou muito chegado na refrigerante Não sei por quê, nunca gostei De refrigerante Deixa a barriga do cabo logo, né Mas isso aqui é bom, porque é só a rota Não ofende Deixa a barriga do cabo, quando eu tomo dois gols Parece que a minha barriga fica assim, ó Parece que é um menino bem Eu tomo um copo desse aqui, a barriga parece que é isso Passa até vontade de comer, como é que comer com isso É o quê? Comer com isso aqui, passa até vontade de comer Porque eu acho que logo a barriga Com o refrigerante Mas tem um cocaí que não diz a sua Não diz a sua, não foi Só que aí, quando o homem gosta muito Gostando de suco de coco Só não Porque eu acho bem muito Ele gosta de muito açúcar, né Não, é, também, é Mas tem que mudar açúcar Porque eu acho bem muito Eu não tô gostando muito mais, ó Suco de coco Então Você vai dar um Арte signor Então Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Obrigado.